O que é que vai abrir aqui na areia, hein? Areia! Olha a areia! Reduz, reduz! Ága de Manel! O que é que vai dar uma castada? Ága! Poco, mas eu quero lá saber, ela pesa tanto? Sempre teimoso! Olha a outra fila! Cansado! Parece que aquilo ali toca! É o... Claro! Estão a ficar, desceram aí com facilidade! Já estava com... Já não acabou! Stop! A gente tem um bocadinho de aranhas. No outro copo? Epá! Eu vou! Então ninguém filma! Eu ia filmar! Eu vou! Eu ia filmar! Eu ia filmar! Obrigado.